Música Solicita ao vereador Ariel Moreira que ocupe a tribuna para apresentação do projeto de lei de sua autoria. Boa noite, senhora Presidente. Boa noite. Em seu nome, cumprimento aos demais vereadores e a todos que nos assistem aqui em plenário. Já todos terão a oportunidade de nos assistir pela internet. A Câmara Municipal de São Tomé das Letras, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu permito a municipal sanção na seguinte lei. Artigo 1º A rua localizada no bairro Sobradinho, que tem seu início na Praça Pento Leite, entre os números 2 e 3, passa pela rua Alzira Resende e continua paralela à rua Cecília Eteobina Leite, passa a denominar-se Rua José de Oliveira. Artigo 2º Justificativo Justificativo Saiu de casa e começou seu trabalho na Lida na Roça. Já não tinha mais edilício fixo, pois o abrigo era dado nas fazendas onde trabalhava. Com trabalho e esforço, juntou dinheiro suficiente para comprar um terreno no bairro Sobradinho, onde começou sua família. Casou-se com Dona Bento Moreira de Oliveira, anos depois comprou um ponte de comércio no povoado Sobradinho e para lá mudou-se com sua esposa. A família cresceu, somando seis filhos ao casal. José de Oliveira Filho, Solange Maria Oliveira Resende, Eusda Maria Oliveira Vilela, Paulo Afonso de Oliveira, Adriano Moreira de Oliveira e Adriano Moreira de Oliveira, todos residentes do município de São Tomé. Seu Zé Alzira, como era popularmente conhecido, era um homem voltado para o trabalho. Era extremamente religioso, superou vários obstáculos, principalmente na adolescência. Fato que moldou seu caráter, dando a ele a característica de ser extremamente franco no trato com as pessoas em geral. Foi vereador na legislatura de 1983 a 1988, e sua eleição foi resultado do reconhecimento da comunidade quanto a sua conduta honrosa. Projeto em discussão Projeto em votação Quem tiver de acordo, permaneça como salse e manifeste Projeto aprovado por unanimidade Quem tiver de acordo, permaneça como salse e manifeste